Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, episódio 2 dessa seriezinha aqui de Saia Legends Como eu falei pra vocês, é um RPG de Dragon Ball muito viciante, então vamos lá Primeiro de tudo aqui, eu tava, joguei um pouquinho off, galera, pra aprender como que joga esse jogo As questzinhas e tudo mais Como você pode ver em cima, eu tô com 934 diamante, eu ganho isso, mesmo se eu tiver offline Quando eu entro no jogo, já ganho um monte de diamante Que é muito bom pra você conseguir upar e comprar itens E também eu tenho que comprar o Android que tá ali embaixo Primeiramente, lembrando também, não esqueça Quer que eu traga mais vídeos dessa série? Deixa o seu gostei, deixa o seu like, ver se você não consegue bater a meta de mil likes aí E só a felicidade Primeiro aqui, as questzinhas aqui, eu já peguei todas de hoje, tá vendo aqui? Essa, essa e essa aqui, tá vendo? Um e dois Amanhã eu vou ganhar 200k de dinheiro Aqui o dinheiro é um pouco alto, como você pode ver, eu tenho 3 milhões e 800 de grana ali em cima Mas também as coisas são caras, tá ligado? Vamos na parte da Android primeiro Eu tenho que dar um update nela aqui, como você pode ver 11 de 3, 25 de 6 e 25 Eu upei uma vez, você pode ver que antes ela tava criança, agora ela tá adolescente Vou dar um update aqui Olha lá, posso dar mais um? Eu não sei quando eu vou conseguir pegar ela, tá ligado? Mas vamos dar um update aqui Esse aqui é o último Você pode dar nível 6 ali em cima Essas pecinhas eu posso comprar com diamante Refind aqui, o que seria? Aqui parece pra trancar os poderes 3 de 1 Ali mostra o HP dela, não tá o HP full Vamos ver, eu posso voltar aqui e ir no shopping Eu vou aqui, deixa eu ver Acho que é esse de baixo É aqui Não, é no shopping Aqui é diamantezinho Aqui ó, também no verdinho Ó, posso comprar Eu preciso de dois Eu preciso também Desse amarelo Dois Aqui E desse aqui Acho que três, mano Vamos ver Volto aqui Android É isso aí mesmo Comprei até um pouco a mais Vamos pôr pro nível 7 aqui Será que é nível 10 que você vai conseguir pegar ela? Eu vou gastar logicamente todos os meus diamantes Pra conseguir pegar ela nível máximo Eu vou upar agora o meu Goku Eu vou vir aqui Hero Então você pode ver aqui, ó Upgrade Deixa eu dar upgrade aqui Seria pra aumentar o negocinho? Não, esse aqui não vai aumentar Promote Eu ganhei um monte desses daqui, ó Tá vendo? Ah, olha lá 500 5 mil Não, vou gastar só os O sochim por enquanto O laranja é muito Muito levedo Promote Ali aparece o dinheiro que vai custar, né? Aí, promovido Vamos ver Ah, vou gastar todos os azuis então, pô O dinheiro eu tenho bastante mesmo Ah, ali aparece Nossa, aumentou 9 mil de HP E ganhei nova skill ainda Ah, eu vou usar todos no Goku, mano É o que eu mais estou usando Esse aqui eu tenho até 2 até Promote Tem grana? Tenho grana Armou Olha lá, galera 53 mil agora de HP Liguei, mas eu bloqueei mais uma habilidade Essa aqui parte não Só nível 20 que eu consigo Ele tá nível 7 ainda Upgrade eu consigo dar agora? Não É mais dos outros Ah, eu peguei a Jessie O Chantsu E a Bulma Além do Launch Né? Vamos ver Itens Aqui Vamos aqui Esse aqui eu posso abrir, né? O que vai vir? 77.500k Os baús E os outros Eu já tenho ali já Né? E se eu quisesse vender também Eu poderia vender Pronto Upei meu Goku Agora Aqui aparecem as quests Que eu tenho pra fazer ainda, né? Aqui eu posso dar um claim Ó, ganhei mais 15 diamantes Tá vendo? Claim Nossa, são 2 ali, mano Armou Você é louco, cachorreiro Tem mais um? O que que eu consegui? Ah, sim, ó Tá vendo? Vamos ver aqui Tem que ir pra mim Nas esferas do dragão Tá vendo? Mais um pra mim upar Eu posso ir lá e upar E no gear Tem mais um também Que é roupinha O que que tem? Um chapéu Ok Deixa eu voltar aqui Eu quero ir no personagem Porque eu quero Ah, sim Ó, as 3 skills agora, galera Que legal O jeito que fica Eu vou testar já no jogo também Né? Eu não posso mais Dar um update nele Vamos ver Android Depois eu upo mais ela Summers Eu já peguei tudo Aliás, quest já foi Carnaval O que que é isso aqui? Ah, sim 500k Tá vendo ali? É muito É muita grana, mano 500k E aqui Essa quest, não E esse sale aqui Ah, sale é outro sistema Onde que eu vou Pra conseguir upar o meu personagem, mano? Vamos ver Não Olha aqui Sistema A coach Summoni Tim, pô Tim Vamos ver Nível 7 Esse aqui eu posso refinar ele, mano Já que eu tenho o item repetido Ele refina e deixa mais forte, tá ligado? A luvinha Vamos ver É, 160 E sempre aparece o item de um e o item de outro, né? Esse aqui é 1200 Não, não tem nenhum que passe ele, não E se eu pudesse refinar esse aqui, ele seria melhor pra usar, né? Goku mais 12 9700 de power E vamos pras quests agora Vamos ver se ele tá forte mesmo E já testa os novos poderes Ó, já começa a soltando Android já Vai lá, Android Nossa, tirou 8 mil de vida, galera Eu vou deixar só o Goku atacar Na verdade, eu vou deixar os dois atacar, né? Mas Vocês viram tanto que o Goku tirou só numa porradinha Ganhou um chapéu e uma poçãozinha Vamos ver Vou deixar ele atacar sem usar Android agora É um socão só? É um socão 9 mil O bicho tem 9 mil de vida, galera Curti pra caramba esse update do Goku Cê é louco Aê Ok Vamos lá pro coelhão Socão Socão Ele nem perde vida direito, mano E o outro, como é distante, né? Não tem como nem irritar ele Ok Vamos ver esse aqui Vamos jogar um Android agora Não dá pra ver os outros poderes dele, galera Porque Não dá tempo, né? Ele tá tão forte que ele dá uma porrada no bicho Pô, como que vai dar tempo de ver Vamos ver se eu consigo carregar aqui Só se o Goku não batesse, tá ligado? Olha lá, é Tum, tum E já foi Só o outro que é a magia de longe Que quase consegue Carregar o dele Mesmo assim Mesmo assim Não dá tempo Esse robôzão aqui Mais forte Ah, já começou na metade Vamos ver Não, não é mais forte Ele tem 10 mil de vida Agora que eu Dá pra apertar ali Acabou a partida Quase que dá Tua estrelinha Agora Piccolo Eu quero ver até o quanto que o Piccolo tem de vida Pra ver se é bastante ou é pouco Aí pronto, já foi Duas porradas no Piccolo Já foi Caramba, mano E tem mais um pra upar ainda, né? Vamos ver Aí já foi Três estrelinhas Ganha a cueca do Piccolo Vamos ver os baús aqui agora Camiseta do Piccolo Isso aqui Acho que é uma bota, né? E Haditz Mais 40 moeda E eu ganho Haditz De personagem Vamos voltar aqui Agora já é outra história Tá vendo? Os três aqui Deixa eu voltar Um Backpack Hero Update Dá um update pra nível 9 aqui E dá um Promote Aqui também Deu pra pôr um pouquinho só Aqui é um pedacinho só Mas tá de boa Isso aqui eu não posso ainda Porque é nível 20 Eu tô nível 9 Deixa eu ver Será que ele liberou alguma área de Ah não É mesmo Deixa eu dar um Não posso dar o update nele Eu quero Mexer na armadura dele Deixa eu ver que tem de novo aqui Aqui Vamos lá Eu ganhei a camiseta dele Porque eu vou dar um Forge aqui Vou pegar um nível máximo dela Né Vamos ver 240 galera Diferença De um pro outro E a Luvinha eu tenho dele? Tem também Vou dar um Forge aqui Forge automático Já foi Dei Luvinha Tô equipamento inteirinho do Piccolo agora Só falta isso aqui mano Que o meu máximo é Esse aqui é 1200 Eu consigo refinar esse aqui Fica mais forte Acho que ficou hein 1400 mano Agora sim Troquei os dois Esse aqui tá mais dois E tá inteiramente Piccolo galera Roupa inteira Piccolo Aqui ele dá um update já pro máximo Agora Se eu quiser trocar esse aqui mano Pra pegar outro Como que eu faço? Replace E Deploy Logicamente que eu vou querer ficar com o Hadith Né cara Agora é Hadith e Goku galera Meu Hadith tá nível 1 indo Porque eu coubei de colocar ele O equipamento tá tudo no máximo E bora continuar a batalha Vamos lá Primeira Contra o Cyber Hadith e Goku Hadith é um pouco mais fraco Porque eu gastei tudo no Goku Né Nossa Deu tempo de usar o poder E eu não usei Vamos lá na próxima Vamos lá Quase conseguiu carregar o poder inteiro do Hadith Olha que engraçado Os dois da risada Ok Acho que conforme eu vou passando a história Eu vou conseguindo upar mais Né Vamos lá Nossa A hora que eu ia apertar aqui Pra usar o poder máximo do Goku Acabou Eu vou tentar passar por essa história inteirinha galera O meu continuou tirando 8 mil mano Viu uma botinha Depois eu tenho que vender Eu não preciso vender os itens na verdade Porque eu tenho bastante cara Aê Olha eu posso colocar outra pessoa agora Eu vou colocar Acho que eu vou colocar o Gohan mesmo mano Deixa o Gohan Porque ele vai ficar só de longe Só retando né O Gohan tá com os equipamentos Meio Meio tenso aqui Vou dar uma forjada nesse aqui Só pra ficar nível 10 Esse aqui Opa Esse aqui eu posso dar um Um Refine na verdade Vai ficar mais um Aê E eu posso dar um forj Nei também É porque agora eu posso colocar Todos os meus itens nível 10 mano Caso que eu upei né Vamos lá Forj Ah não Esse aqui dá pra dar Refine Refine Pronto Aê Só mais dois só Ih Queira demais já Forj Porque eu vou aumentar o poder de De Dando dele longe pra caramba Ou até a defesa né Porque os caras não vão conseguir Vem chegar muito perto Eles vão estar atacando o Goku Aqui tudo 10 Deixa eu até upar aqui o Goku Amenta tudo Dele tudo 9 mano Forj Camisetinha Aqui já foi Bota Essa aqui na verdade É não Essa aqui é a bota Equipa Mais um deles Já deixa de frente pra caramba Aí já era E o Hadith Como que tá Ah o Hadith É tudo 9 Só fazer assim Já upa tudo Pronto Vamos continuar aqui Agora é o Coelhão Vamos voltar só Do fundo hein galera Tá vendo 20 mil tirou Agora deu pra ver o poder Porque tem bem mais Pra enfrentar 20 mil de poder Tirou Vamos pegar esse aqui Joga androide já E mais um baúzinho E mais um baúzinho Armou ainda Acho que vai dar pra completar esse bloco inteiro galera Vamos fazer 12 histórias por vídeo O vídeo vai ficar um pouco longo Mas Vai ficar da hora Uma 10 mil e 300 Começou a ficar complicado Já conseguiu derrotar os caras de cara 800 Bom que a androide também é infinita mano Então eu posso usar ela toda hora Tem que dar um up no meu Hadith E mais uma esfera o dragão ainda Nossa eu vou liberar o Madimbu mano Aí eu vou querer usar o Madimbu Joga ela já pra matar o robôzão Pelo menos tirou pra caramba Do robô Os três caiu juntinho mano Aqui Agora É o último já? Nossa é o último já Armou Vamos lá Consegui completar algumas quests também Eu não vou usar androide ainda Porque esses aqui são só os Da primeira leva né Aí agora Vai ser um chefão Só que a androide já consegui E agora? Ah é aqui no baú que libera Personais Esqueci Uma botinha Uma calça Ah mano Fala sério O Yantia Tá querendo o Madimbu Sacanagem Aí já liberou já galera Agora é a missão do Hadith Né? Deixa eu voltar aqui pra Pegar algumas coisas Não é dos dois só Upgrade Dá um up nele aqui E no meu também Os dois estão nível 10 Todo mundo nível 10 Só falta o equipamento de baixo ali agora Cadê ela? Aqui Ué por que ele mandou pra cá Se não tem? Ah eu tenho 200 cantos Se quiser se Pegar Equipamento Ou personagem né cara Vamos fazer um pra não ver? Aqui Esse aqui é upgrade Ok Vamos lá Team Aqui Promote Vamos usar os dois nele Só pra ele dar um upzinho Nossa Quase 6 mil Mais 6 mil de HP E 290 e poucos Deixar ele um pouco mais forte né Pronto já era Não chegou ao nível do Goku Mas tá bom demais Aqui Mais diamante E mais diamante Aí Agora aqui Evento Completei Ganhou uma pecinha ainda mano Aí Mais pra Mais promote Vamos colocar nele mesmo Porque eu quero ficar com Raditz Por um bom tempo Aqui Aí 31 mil galera Mais de HP E 1500 de ataque E ganhei nova skill dele ainda Armou Vamos voltar Esse Sailor aqui Ah é da pecinha Precisa de 3 mil diamante E aqui Ah sim Tem que completar ali Pra conseguir aquele lá Entendi Opa peraí Tem um aqui embaixo Mas 500k de Nossa Tenho 10 milhões Já mano Você é louco Cachorreiro Isso Moner Ganhei um gear Vamos ver se deve pegar uma roupinha roxa Conseguiu Uma botinha E agora mano Ah galera Eu fiz tudo nesse vídeo Que eu tinha que fazer Dei um pilhete no Android Peguei nível 10 Curtiu Like Onde Até o próximo vídeo Valeu galera Tchau Tchau Tchau